Quando um projeto tão grande, tão gigante e tão antecipado quanto Anthem fracassa e acaba acontecendo o que aconteceu, é claro que o povo vai atrás da verdade, das informações, pra descobrir quem é o responsável por esse fracasso, quem é o responsável por essa decepção que foi o jogo. E é claro que tá todo mundo preparado pra apontar os dedos pra ninguém menos que é claro a Electronic Arts, a EA Games, a responsável e dona da Bioware, que também é dona do Anthem. É claro que todo mundo já tá conhecendo o histórico da EA Games de cagar desenvolvimento de várias franquias e basicamente estragar várias e vários jogos por suas políticas anti-consumidor e políticas anti-trabalhistas que forçam desenvolvedores a trabalhar mais do que deveriam pra poder fazer jogos em menos tempo e com menos qualidade. Mas olha, essa parece que vai ser uma das poucas vezes em que a EA não foi responsável pelas cagadas que ocorreram em um dos seus jogos. Dessa vez, parece que a verdadeira responsável por essa cagada é ninguém menos que a própria desenvolvedora, a Bioware. Olá galera, quem fala com vocês é o Lion. Hoje eu tô aqui com o White e vamos passar pra vocês a história de que a EA já tá tirando o rabinho dela da reta e tá deixando bem claro que ela não forçou a Bioware a fazer Anthem. É isso aí, Lion, porque assim, cara, o ser humano adora apontar o dedo pra alguma coisa, né, pro culpado. Nunca é ele o culpado, né. A EA já tá tirando dela da reta, já tá dizendo que a culpa é do estúdio que fez o jogo, que eles não forçaram a Bioware a criar Anthem. Mas, claro, que aqui na Central a gente sempre vai debater e dar a nossa opinião pra vocês do que a gente acha. Então, vamos lá. Portanto, agora a gente vai tentar debater e falar pra você qual que é a verdade por trás da decepção, a verdade por trás do fracasso de Anthem. Bem, não é nenhuma novidade que a EA, né, já tá acostumada a ficar metendo o seu dedinho onde não deve, forçando microtransação, acelerando jogos, o lançamento de jogos que precisavam de mais tempo em desenvolvimento. E, é claro, né, acabar cagando franquias que, após um game que vem de mal, aí vai lá, mata a franquia e fecha o estúdio responsável. Isso já rolou várias vezes e agora com, né, o fracasso de Anthem pela Bioware, que é um dos estúdios mais conhecidos e respeitados dos mundos dos games, graças a franquias como Mass Effect e, é claro, Dragon Age, a gente tava esperando que a mesma história tava se repetindo, né. A gente não teve tantas informações sobre o desenvolvimento de Anthem, mas a gente já tava esperando que, claramente, o jogo tava precisando de mais tempo em desenvolvimento. Dá pra ver que o game tá incompleto, tem muitos bugs, tem muitos erros, e, com certeza, um ano ou um pouquinho mais de tempo em desenvolvimento teria feito com que o jogo tivesse sido lançado de maneira boa, né. E, é claro, a EA provavelmente pode ter ido lá e metido um dedinho e falado que, sabe, precisa ter lançado esse jogo mais rápido, ou então eles falaram você não vai fazer Mass Effect, você vai fazer um jogo online pra gerar dinheiro, microtransação, mas, cara, aparentemente não foi isso que rolou. Apesar de todo mundo apontar a dedo pra EA, essa pode ser uma das poucas vezes que isso não foi o motivo do game ter fracassado. O Jason Schrader, ele que é um jornalista na Kotaku, ele diz que possui vários contatos na indústria dos games e ele acabou falando que não foi exatamente isso que aconteceu no caso de Anthem. De acordo com ele, ele diz que Eu continuo vendo várias pessoas espalhando a ideia de que a EA forçou a BioWare a fazer um jogo online. Isto não é verdade. A EA, na verdade, deu muita autonomia aos seus estúdios. A pressão executiva é muito mais sutil do que faça esse game. É mais uma questão de manobrar os seus recursos e cadê a nossa versão de FIFA Ultimate Team? Basicamente, o que ele tá falando aqui é que a EA não mandou a BioWare fazer o Anthem. A EA não falou, faça um jogo online no Ter-Shooter. A EA jamais fez isso. Aparentemente, o que o Jason tá afirmando é que realmente foi uma ideia da BioWare. Ela trouxe essa ideia pra EA e aí foi um projeto aprovado, baseado na questão, isso consegue fazer dinheiro? Ele diz aqui também, isso não é a EA chegando pra BioWare e dizendo, você precisa fazer um clone de Dash. É a EA dizendo, se você quer recursos, nos mostre como o seu game vai gerar receitas a longo prazo. Há uma grande diferença aí. Ou seja, o próprio jornalista tá deixando bem claro que isso daqui foi uma bomba feita pela BioWare, que ela queria fazer esse projeto. A EA só aprovou, né? A EA só aprovou, mas deixou bem claro que você tem que me mostrar que isso gera receita a longo prazo. Ou seja, não é só um lançamento de um Mass Effect ou de um Dragon Age que vai lá, lança e ganha uma bolada de uma única vez. Não, se for pra lançar um game online assim como serviço, você tem que me garantir lucros a longo prazo. E exatamente isso é essa proposta de Anthem, de acordo com os desenvolvedores. É ter conteúdo que é pra 10 anos, né? É ter várias atualizações e várias DLCs. Mas, cara, a questão é, será que isso vai rolar mesmo? Porque a situação tá meio preocupante, o lançamento foi um fracasso. As notas, as análises estão dando uma média aí de 6 pro Anthem. E é claro, ele não vendeu bem no Reino Unido como a gente já viu recentemente aqui na Central. Mas o mais importante é que esse fracasso que a gente tá vendo agora pode nem ter sido culpa da EA ter forçado a BioWare a largar as suas origens single player. Porque, afinal, quando a gente pensa em BioWare, a gente pensa justamente em franquias single player épicas com muitas decisões e muitos resultados baseados nas suas decisões. Basicamente, um jogo onde você é um fodão que toma decisão. E é um jogo bom, entendeu? A gente espera isso da BioWare. E, é claro, a gente esperava que talvez a EA tenha obrigado a BioWare a fazer isso. Mas não. Foi uma decisão totalmente autônoma da BioWare. E aí os resultados que acabaram saindo foram culpa da BioWare em si, né, cara? É, galera. E olha só, o Lion, cara, é um amigo que eu tenho que, sério, ele entende muito de Mass Effect. É um cara que é super fã de Mass Effect. E eu vi a decepção dele jogando o Anthem, assim, todos os dias quando eu entrava pra falar com ele, ele tava tipo... Pô, White, o jogo não tem conteúdo, cara. As armas é tudo igual. Então, tipo, o cara é extremamente fã da BioWare e tá vendo isso acontecer, sabe? Parece que a gente tem alguns indícios de que a EA pode estar falando a verdade dessa vez. É bem difícil eu falar isso, tá? Mas dessa vez ela tá falando a verdade. Parece que sim. Porque se a gente puxar um pouco na memória, né, Lion? Eles começaram a produzir, né, o Anthem depois que eles fizeram o Dragon Age Inquisition. E eles fizeram o quê? Além do Anthem, eles estavam produzindo um outro jogo junto que era o Andrômeda, né? Que iria sair antes, agora, do Anthem. Saiu 2017. Então, cara, eles pegaram e começaram a produzir Anthem, até a gente vai debater um pouco melhor sobre isso, com o estúdio principal deles, né? Focaram totalmente no Anthem, criar esse looter shooter. Só que eles colocaram na mão de empresas menores, de estúdios menores da EA, pra criar o Mass Effect. E aí, deu aquela merda toda, né, cara? Que irresponsabilidade, né? Tipo, fracassar a sua franquia principal, que era, tipo, um ícone, né, uma trilogia foda. Era pra ser, tipo, um jogo extremamente mais foda ainda, porque eles tinham ideia de ter multiplayer, né, e etc. E aí, aconteceu tudo isso, cara. Tu, como um fã, assim, o que você pensa? Você acha que a BioWare se perdeu nesse... entre o Inquisition e o Anthem? Você acha que os dois jogos, o Anthem e o Mass Effect Androma, foram os dois erros da BioWare? Tipo, eles não deviam ter focado nisso? Deviam ter focado apenas no Mass Effect? Então, é uma situação engraçada, porque o que acontece? Como o próprio jornalista da Kotaku falou, a questão da BioWare com a EA é que a EA não forçou a BioWare a fazer esse jogo, correto? Então, claramente, a BioWare teve vontade de fazer isso e inventou do nada. Só que a questão é que a BioWare não criou isso do zero, não criou do nada, entendeu? Ela teve a ideia porque, no mesmo ano que lançou Dragon Age Inquisition, que foi o último game que a BioWare tinha feito até então, foi o mesmo ano que saiu o quê? Destiny, entendeu? Destiny foi lançado em 2014. Eles lançaram Dragon Age em 2014 e também lançou no mesmo ano Destiny. Então, o que aconteceu? Provavelmente, lançou Destiny, tá ligado? A galera que tava trabalhando no Dragon Age viu Destiny, começou a jogar Destiny, e a galera da BioWare gostou muito de Destiny. Então, eles olharam pra aquilo e pensaram, caralho, a gente adorou o que tá acontecendo aqui, esse sistema looter shooter é muito bom, isso é muito legal. Por que a gente não faz, tipo, um Mass Effect, sabe, no estilo Destiny? E aí, eles pensaram, vamos criar uma nova franquia, vamos criar uma nova IP, que seria o Anthem. Pra não estragar, né, o Mass Effect, pra não ter que fazer um novo jogo looter shooter de Mass Effect, né? Exatamente. Então, quando a BioWare terminou Dragon Age Inquisition em 2014, eles se dividiram, certo? O estúdio principal foi trabalhar em Anthem. A galera responsável pelo Dragon Age, pelo Mass Effect original, foi trabalhar no grande projeto novo deles, a cópia de Destiny, que é o Anthem. E aí, eles tacaram pros estúdios secundários da BioWare, o Mass Effect Andromeda. Mas por que que não foi o contrário, né, Léo? Então, é aí que tá a questão, cara. Eles abriram muito o olho com o Destiny, eu não sei, acho que eles acharam que dava pra ganhar muito com o Destiny, que podia ser foda. E eles pensaram, vamos investir tudo nisso. E aí, eles trouxeram o projeto pra EA, e a EA, né, cresceu o olho, deve ter aceitado, sem hesitar, entendeu? Sim. Mas o que acontece? Nessa tacada, eles deixaram o Mass Effect na mão de estúdios menores, entendeu? E aí, o que acontece? Mass Effect Andromeda foi uma decepção, foi uma chuva de porcaria em 2017, com animações horrorosas, a história que era uma porcaria, a cinematics era horrível, sabe? A gameplay é boa, mas tipo, todo o resto que faz o jogo ser Mass Effect, que é a história, as decisões, as coisas todas, não estavam ali. Parece um déjà vu do Enter. Porca. Sim, cara. Exatamente. O que que aconteceu? Eles deixaram o Mass Effect Andromeda na mão de estúdios menores, e a EA teve, inclusive, que intervir e tentar salvar o projeto, porque eles passaram 5 anos desenvolvendo, mas nesses 5 anos, eles jogaram 2 anos e meio fora. Eles ficaram desenvolvendo a ideia de fazer No Man's Sky, tá ligado? Eles viram as coisas do No Man's Sky e queriam transformar Mass Effect Andromeda em um jogo com planetas gerados proceduralmente. Cada mundo no Mass Effect Andromeda ia ser um planeta totalmente diferente. Só que, cara, era um bando de estúdio secundário, eles não tinham cacife, pessoas, recursos bastante pra fazer isso. E eles se mataram por 3 anos fazendo isso, e não deu certo. E aí, quando chegou um novo diretor, eles tiveram que cagar o Mass Effect Andromeda do zero em 2 anos. Nossa, eles ruxaram muito, né, cara? Sim, de 5 anos, só 2 é o que a gente tem em Mass Effect Andromeda, entende? E aí você me pergunta, Lion, o Mass Effect Andromeda foi desenvolvido no total de 2 anos por causa da EA, que cagou e administrou mal o tempo? E eu te digo que não. Mass Effect Andromeda teve 5 anos de desenvolvimento, do qual apenas 2, de fato, resultaram no produto que a gente tem hoje, porque a BioWare administrou mal o produto. A gente tem aqui, literalmente, relatos da PC Gamer e de jornalistas da Kotaku, que falaram com pessoas que trabalharam na BioWare, e eles falaram que as ambições deles eram altíssimas e elas não poderiam nunca ser atendidas. Eles falaram que o motor gráfico, o Frostbite, era como um carro de corrida de Fórmula 1. Ele é super rápido, ele é infernal na pista de corrida, mas ele é inútil em todas as outras coisas que ele faz. Ou seja, eles tiveram problema com o engine, eles tiveram ideias absurdas que nunca vão ser completas. Mas, literalmente, a desenvolvedora de Need for Speed foi ajudar eles a poder fazer a gameplay dos carros, sabe? E as animações de Mass Effect Andromeda foram terceirizadas pela EA, e é por isso que a gente tem esses memes horrorosos. Ou seja, tudo isso que aconteceu não foi a EA metendo o dedo em Mass Effect Andromeda. Não, foi mal administrado, foi um projeto mal feito, mal porco, feito pelos estúdios da BioWare, que não conseguiram assimilar ideias. Metade queria fazer Mass Effect com decisão, metade queria fazer No Man's Sky Online. E aí, o que acontece? Deu merda, entendeu? E eles tiveram que cagar o jogo em dois anos. Não teve um negócio que a galera começou a se demitir? Sim, várias pessoas começaram a mandar o projeto nos primeiros anos. A galera tava tendo desavença, porque, tipo, tinha a galera que trabalhava na África do Sul, e tava tendo que se comunicar com a galera do Canadá. Então, tava tendo, tipo, sabe, confronto de ideias, e o produto não ia pra frente. E, cara, demorou dois, três anos, eles não tinham nenhum mapa feito, eles não tinham nenhuma história feita por direito. Tem isso demais, né? Entendeu? Então, o Mass Effect Andromeda foi um caos, uma decepção, porque foi mal administrado pela BioWare. Porque a EA ainda tentou salvar o jogo, colocando desenvolvedor de Need for Speed e desenvolvedor de Battlefield no meio do projeto pra tentar salvar. E mesmo botando esses estúdios no meio, ainda foi a merda que foi. Então, se a gente já viu que eles cagaram por administrar mal o jogo em Mass Effect Andromeda, eu acredito que a mesma coisa tá se repetindo em Anthem. Eu acredito que Anthem foi mal administrado pelo estúdio principal da BioWare, e que foi justamente essa má administração que resultou no jogo. Porque o jogo tem uma mecânica incrível, um mapa bonito, sabe? Um setting maravilhoso, mas não tem conteúdo, sabe? Os caras não lançaram uma história efetiva. Você não toma decisão, velho. Que jogo da BioWare você não toma decisão, velho? Entende? E é feito pelo estúdio principal. Então, se rolou toda essa cagada, parece que realmente não foi a EA que meteu o dedinho onde não devia e obrigou eles a fazer um jogo desses. Parece que a verdade mesmo foi que a BioWare cagou, né? A verdade, aparentemente, e que todos os fatos levam a isso, é que foi a BioWare a única responsável pela merda que rolou em Anthem. E a culpa foi dela. Não souberam administrar o tempo que eles tinham, não souberam administrar a Engine, não souberam administrar os recursos, sabe? E o que eu falei, cara, eles começaram a trabalhar em Anthem após o término de Dragon Age, e eles terminaram de lançar o jogo no mesmo ano que lançou Destiny. Então, cara, certeza, certeza, a BioWare viu o Destiny, adorou a ideia e falaram vamos fazer o nosso Destiny. Tanto é que os mesmos erros do Destiny 1 são os mesmos erros do Anthem, tá ligado? A gameplay é legal, mas é repetitivo, tá ligado? Você não tem variação, a campanha é curta, o loot não cai com frequência. Os mesmos erros do Destiny 1 estão presentes em Anthem em 2019, sabe? Tantos anos após o lançamento do primeiro Destiny. Então dá pra ver que é uma cópia que eles não souberam copiar direito, tá ligado? É diferente de Destiny 2 que já lançou melhor ou de The Division 2 que já lançou aprendendo com os erros dos games anteriores. Anthem é literalmente uma má administração da BioWare por si só. Agora eu tinha que ter a esperar, tá ligado? Tinha que esperar depois do Andromeda e depois do Anthem, vamos ver o que a BioWare vai fazer de cagada, e eu espero que pelo menos eles administrem bem, né, o próximo jogo. Mas vamos ver se sequer o estúdio vai sobreviver, né, aí esse aí não vai deixar o estúdio morrer, né? Já que eles adoram fechar estúdio após flops. Enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né, dessa nossa perspectiva. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre qual que é o responsável do fracasso do Anthem, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma pilote da central, fechou? Galera, o que falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!